A vida de Luzia, Giovanna Antonelli presa ao ser acusada de matar o marido, terá uma reviravolta nos próximos capítulos da novela, Segundo o Sol, em uma rebelião, ela consegue escapar da prisão e foge para a Islândia, onde se torna uma famosa DJ conhecida como Ariella, mas, após passagem de tempo de 18 anos, ela retorna ao Brasil e descobre que o filho, Icaritá Suede, é um dos garotos de programa do bordel de Laureta Adriana Esteves, cúmplice do golpista Robert Val, Fabrício Boliveira, desesperada com a realidade do rapaz. Ela paga por algumas horas com ele para conseguir conhecê-lo e iniciar uma aproximação, Luzia. Encontra Manuela e descobre que filho é garoto de programa de acordo com informações do colunista Daniel Castro, Luzia conversa com Manuela, Luísa Arraes, sem revelar ser sua mãe e, nas cenas previstas para irem ao ar a partir do dia 30 de maio, a garota conta que o irmão está se prostituindo para ganhar dinheiro, eu segui o Icaro. Ele entrou numa casa enorme, eu entrei, vi com meus próprios olhos, é um bordel. De luxo, declara, a mulher, disfarçando sua frustração com a notícia para não ser identificada. Tenta aconselhar a filha, quem sabe se você conversar com o Icaro, sem brigar, você consegue convencer ele a sair dessa, só sigo meu coração, diz Luzia ao marcar encontro com filho buscando uma forma de encontrar Icaro, Luzia com a ajuda de Cacau Fabio ao nascimento. Procura por ele um site de prostituição e, ao encontrá-lo com o nome de Tony, decide contratá-lo por algumas horas, alô, é do Templo dos Deuses Baianos, queria marcar um encontro com o Tony, é possível pago em espécie mesmo, meu nome? Silvia, só. Silvia, fala, minha irmã, tem certeza do que está fazendo? Questiona Cacau, preocupada, eu não. Tenho certeza de nada Cacau, só sigo meu coração, não sei nem o que vou falar pra ele. Tô com um fio na barriga mais gelado que o inverno na Islândia que meus santos me ajudam, pede Luzia que realmente estava envolvida na briga que resultou na morte de Adelaide e o Paulo Borges, DJ revela que não vai transar com Icaro. Quero só bater papo, usando uma peruca para disfarçar sua aparência, Luzia e Icaro, usando os nomes Silvia e Tony, se encontram em um hotel e ele a convida para ir para a cama, mas ela diz preferir ficar no sofá e pergunta se ele não quer beber algo, não, não bebo em serviço, obrigado, responde o rapaz, e tem. Sua atitude aprovada pela cliente, é sua primeira vez, questiona ele, e Luzia precisa inventar. Uma história para o filho, na verdade, não, eu já sou cliente desse site há algum tempo, na sequência, ela informa que não vai ter sexo entre os dois, quero só bater papo, eu sou muito sozinha, já sofri de síndrome do pânico, não me sinto bem na rua, e sinto falta de companhia, espantado, ele pergunta se vai receber só para conversar e a DJ confirma que é só esse o seu interesse com. Ele, Luzia, se emociona ao abraçar o filho e ele aceita novo programa, será um. Prazer, Icaro, então, concorda com a proposta e, enquanto os dois comem, ele responde-se. Gosta de trabalhar como garoto de programa, claro que não, quem pode gostar, é que. Não tive outro jeito, tenho que conseguir logo uma grana, tô nisso há pouco tempo. Depois eu largo, só quero juntar uma grana pra alugar um apê pra morar com. A minha irmã, afirma, tentando firmar uma amizade, ela também fala de sua vida, a gente tem muito em comum, sabia também, tenho uma família bastante complicada e cheia de. Problemas, já entrei por atalhos na vida que eu me dei mal, mas tô tentando. Consertar, após o fim do tempo contratado, Luzia pergunta se pode chamá-lo em outras oportunidades. E Icaro se mostra solicito, sempre que precisar, será um prazer, os dois se abraçam. Na despedida e Luzia fica muito emocionada ao tocar no filho novamente depois de tanto tempo. Depois, conversando com a prostituta rosa, Letícia Collin, ele conta ter feito, um programa, surreal, e questionado por ela sobre ter tido o que encarar uma tribo fú, Icaro responde sobre, Luzia, muito pelo contrário, até que era uma coroa bem inteirona por Carol Borges.